A Volkswagen anuncia reforço na família de SUVs com o lançamento do Taos no segundo semestre deste ano. O Volkswagen Taos está chegando no segundo trimestre deste ano para reforçar a família de SUVs da marca. Junto com os modelos Nivus, T-Cross e Tiguan Allspace, a Volkswagen pretende fazer uma grande ofensiva de produtos da história da marca. O novo modelo será para a montadora a nova referência no segmento de utilitários esportivos médios em termos de segurança, performance, conectividade e espaço interno. O Taos é o primeiro SUV produzido pela Volkswagen na fábrica de General Pacheco, na Argentina. O projeto foi um desenvolvimento conjunto da Volkswagen América do Sul e da América do Norte. O modelo está sendo produzido também na fábrica de Puebla, no México, para abastecer o México e, em breve, os Estados Unidos e o Canadá. No mercado brasileiro, o Taos vai ocupar o posto de SUV médio premium entre o T-Cross, SUV compacto mais vendido do Brasil em 2020, e o Tiguan, o SUV mais vendido na Europa e um dos mais vendidos do mundo nos últimos anos. O Taos vem com motor 250 TSI com 150 cv de potência, terá, segundo a montadora, a melhor relação peso-torque entre os concorrentes diretos. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 9,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 194 km por hora. O motor 1.4 litro TSI, fabricado na planta de São Carlos, interior de São Paulo, é o mais premiado da história do International Engine of the Year, por conciliar excelente desempenho e baixo consumo de combustível. A transmissão é automática de seis marchas, com possibilidade de trocas sequenciais na alavanca de câmbio ou nos shift pedals do volante. Esse conjunto chega a todas as versões do Taos, acompanhado de uma alavanca iluminada. O propulsor trabalha em conjunto com o sistema Start-Stop, que desliga o motor ao parar o veículo, economizando combustível. O Taos tem espaço para os cinco ocupantes e um porta-malas de 498 litros. O comprimento do veículo é de 4.461 mm, com altura total de 1.626 mm e a capacidade do tanque de combustível 51 litros. Entre os itens de segurança exclusivos no segmento, destaque para o ACC, controle adaptativo de cruzeiro com função Stop Go e a frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres. O modelo traz ainda o detector de fadiga, sistema de frenagem pós-colisão e o controle eletrônico de estabilidade. Música Música Música